Música Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 13 e voltamos a conversar com o juiz da propaganda eleitoral aqui em Maceió, doutor Domingos de Araújo Lima Neto. Doutor Domingos, no bloco anterior, no finalzinho, eu deixava claro de que alguns candidatos optam por cores que identificam a sua campanha. A gente vai poder reunir a família toda vestida de amarelo, de azul, de vermelho e votar para a mesma sessão eleitoral? Bom, como eu também tinha falado no bloco anterior, Elias, a questão da manifestação em favor de determinada candidatura ela só pode ser feita de forma individual e silenciosa. Ou seja, a questão da cor, isso é natural, até porque os partidos políticos têm cores já pré-determinadas, então é possível sim que o candidato se manifeste com uma camiseta, digamos assim, uma roupa de preferência. O que não pode haver é aglomeração. Então, se a manifestação é individual e silenciosa, se houver mais de um com determinada cor, isso pode sim ensejar uma interpretação de boca de urna e se isso chegar ao conhecimento da justiça eleitoral, certamente será tratado como tal. As penalidades para quem descumpre a regulamentação em relação à propaganda eleitoral são penalidades duras, as multas são altas, enfim, o eleitor, o candidato e até mesmo o próprio partido precisam se preocupar um pouco mais com isso? Bom, se eu fosse candidato eu me preocuparia, porque as multas não são pequenas, as multas variam, tem multa até de mais de R$ 100 mil e com um agravante. A cada reincidência ela é duplicada, então ela não teria limite. Nós aplicamos agora uma multa ao provedor Google, que é o responsável pelo YouTube, pelo fato de resistir à retirada do ar de um vídeo. A multa prevista, a multa máxima prevista para esse tipo de comportamento é R$ 30 mil. Ocorre que, de forma acessória e de forma a coibir o cumprimento da decisão judicial, existe a AstraIn, que é uma multa diária, que foi fixada em R$ 50 mil. Então, além dos R$ 30 mil, o Google foi multado em uma multa, até retirar esse vídeo, de R$ 50 mil dia. Dia por dia, ou seja, isso vale para os sites, isso vale, inclusive para os sites locais que terminam noticiando, que terminam postando determinados vídeos que aparecem. Isso vale, é solidário essa situação? Com certeza, todo o provedor, o beneficiário, no caso de uma propaganda positiva, ou o autor da propaganda em caso negativa, bem como o provedor de conteúdo de serviço, desde que ele tenha pérdico conhecimento. E o que é que a gente, qual é o procedimento? Ao chegar uma notícia de uma propaganda na internet de forma irregular, a gente notifica o provedor para que ele se abstenha, dando conhecimento daquela propaganda, e que ele se abstenha de veiculá-la. Se ele insiste na veiculação, então ele é tão responsável como quem postou. Propaganda no rádio e na televisão. Isso normalmente traz uma certa dor de cabeça. Alguns veículos se acham no direito de colocar mais inserções de determinados candidatos que são mais agradáveis ou menos inserções de outros. No caso eventual, naturalmente, de um acontecimento como esse, o que é que pode resultar em termos de penalidades para a emissora? Bom, essa questão da propaganda no rádio e na TV, naquele que a gente chama normalmente de horário gratuito, que não é gratuito, nós contribuintes pagamos, porque há uma compensação tributária. Existe um plano de mídia, especificamente para as inserções. O programa em bloco, a gente não tem muito problema, porque são horários já pré-definidos, em que aquela propaganda é veiculada, e cada partido já tem o seu tempo definido, então não há muito problema com relação à distribuição. Nas inserções, onde existe algum tipo de problema, é porque, primeiro, não é uma empresa que gera unicamente. As inserções são geradas por cada emissora, por cada emissora, melhor dizendo, dentro de quatro blocos de acordo com a audiência. Tem bloco pela manhã, tem bloco ao meio-dia, tem bloco à tarde e tem bloco à noite, no horário nobre. Então, nesses blocos, que só são veiculadas propagandas para a eleição majoritária, é bom que se diga, o candidato a vereador não tem direito à inserção, e é dividido igualmente. As inserções são de 30 segundos, podendo ser divididas em duas de 15, ou agrupadas até 60 segundos, ou seja, um minuto. Mas, para isso, existe um plano de mídia, que já foi elaborado, os partidos têm conhecimento e as emissoras também. O tribunal também tem conhecimento desse plano? É, porque esse plano deveria ser elaborado em comum acordo entre as emissoras e partidos. Como isso nunca acontece, o TSE disponibiliza à Justiça Eleitoral um programa, um software, que faz essa divisão. Então, já existe uma divisão prévia de conhecimento de todo mundo. O que pode haver, o que pode haver é porque a emissora não fica obrigada a veicular todas no mesmo instante, mas sempre dentro daquele bloco de horário. Então, às vezes, existe uma ordem pré-definida, mas quando há uma divisão, essa divisão passa para o final. E não pode, de certa forma, e não é a orientação, inclusive, da resolução, que trata desse assunto especificamente, de que ela seja feita de forma uniforme, para que não prejudique nem... Havendo a possibilidade, inclusive, de retirada do ar da emissora. Existem duas possibilidades de retirada do ar por 24 horas de emissora. Primeiro, no caso dos debates, quando ela não segue as regras previstas na resolução com relação ao debate. Inclusive, essa retirada do ar, ela, inclusive, pode ser tomada de ofício. E a outra é quando há uma propaganda irregular em que há um privilégio de um candidato em detrimento dos outros. Agora, isso tem que ser feito, infelizmente, a requerimento da parte. Não pode ser de ofício. Eu tenho que ser provocado. Tem que haver uma provocação. Agora, em relação a qualquer problema com relação à veiculação da propaganda, se a emissora der causa, ela vai ser obrigada a veicular essa propaganda logo em seguida ao horário gratuito, às suas custas. Às suas custas. Bom, quem é que pode participar e quem não pode participar dos debates? Isso é uma regra clara? Nos debates, para a eleição majoritária, ou seja, para prefeito, poderão participar, é assegurada a participação dos candidatos cuja coligação ao partido tem um representante na Câmara Federal. Aqueles que não têm, e as emissoras querendo. É facultado essa possibilidade. É assegurado, aqueles que têm representantes nas Câmaras Federais, e facultado aqueles que não a possuem. A questão dos debates é que ele pode ser em conjunto com todos os candidatos, ou em bloco, com no mínimo três candidatos, cada vez. Isso através de sorteio. Agora, as regras do debate, de forma geral, podem ser convencionadas entre os representantes dos candidatos e a emissora. Desde que tenha aprovação de pelo menos dois terços dos representantes da coligação. Dois representantes. Doutor Domingos, o que é que acontece com aquele candidato que está, nesse momento, com o registro indeferido, ou está com o registro indeferido, mas está recursando? Ele pode continuar a fazer a sua propaganda eleitoral normalmente ou já fica impedido a partir desse momento? Bom, existem duas situações que você colocou bem distintas aí. O candidato que requeriu o registro e teve o registro indeferido no primeiro grau, já que se trata de uma eleição municipal, e recursou, ele, para a justiça eleitoral, é considerado um candidato subjúdice. Ou seja, está ainda pendente de apreciação do judiciário. Esse, ele pode fazer campanha normalmente, não tem nenhum prejuízo nos atos de campanha. Conta e risco dele mesmo. Continua, para a justiça eleitoral, não há nenhuma distinção com essa situação. Agora, o candidato que teve o seu registro indeferido e essa decisão do juiz, transitou em julgado, esse não é mais nem candidato. Então, esse não pode participar de qualquer ato de campanha como candidato. Pode até participar como filiado do partido em apoio a uma candidatura daquele partido ou coligação. E é claro que essas pendências eleitorais, 30 dias antes, o próprio tribunal termina remetendo essa lista com essas pendências aos partidos. Os partidos, a partir daí, recorrem e esse ato de recorrer garante que o candidato possa atuar de forma plena. O recurso, na realidade, ele recebe um efeito suspensivo, como nós chamamos no jargão jurídico, ou seja, ele suspende a eficácia daquela decisão do juiz que indeferiu. Então, enquanto ela não transitar julgado, ela não tem eficácia. A quitação eleitoral é um desses pontos. Sim, a quitação eleitoral é condição para que aquele cidadão, aquele eleitor, possa ser candidato. Tem diferença entre a quitação eleitoral e a participação efetiva na eleição de quem quer ser candidato, atuar como candidato de quem quer ser eleitor? Por exemplo, se eu deixo de votar uma única vez e não pago essa multa, eu deixo de ter o direito de votar nas eleições? Não. Direito de votar, não. Até porque você pode votar nas eleições subsequentes e vai ficar com aquela pendência. Você não sofre esse cessamento no voto. Agora, você não poderá ser candidato. Uma única vez já é possível isso? Porque se você não consegue, é condição de elegibilidade, você receber a quitação eleitoral. Para você receber a quitação eleitoral, você precisa estar quites com a justiça. Então, se você tem uma multa pendente, você não pode ser candidato. Não pode ser candidato. Ficha limpa. Para a gente encerrar essa nossa conversa, doutor Domingos, ela está plena de aplicabilidade, mas necessariamente a gente não tem ainda os casos aplicados na prática. Ela ainda pode gerar uma série de interpretações diferentes. Mas é bom os candidatos ficarem atentos, os partidos ficarem atentos, ficha limpa está valendo e vai ser aplicada nas eleições desse ano? Bom, com certeza. Inclusive, já deve ter sido aplicada porque nós não temos conhecimento só e tão só das decisões da capital. Mas já existe caso de aplicação de ficha limpa. O que existe, na realidade, é uma discussão jurídica em torno dessa aplicabilidade porque existe uma teoria de que a ficha limpa não retroagiria para buscar uma condenação anterior a ela. como se fosse uma ficha limpa fosse uma punição. E aí eu busco o Luiz Fux, retrospectividade ou retroatividade? Exatamente. Mas no caso da lei de ficha limpa ela não é punição, ela é condição de elegibilidade. Então ela pode sim buscar em fatos passados um fato que retire do candidato aquela condição de participar do pleito. De participar do pleito ativamente. Doutor Domingos, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que a gente ajuda a candidatos, eleitores e aos partidos a trilharem um caminho muito mais justo, mais correto e a vontade popular seja aquela que prevaleça. É verdade. Eu os agradeço. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e é claro eu conto com você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto